Olá pessoal, sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui completamente abandonada, não muito, até uma vaca aqui, uma vaca grandona, não estou vendo ninguém aqui. Provavelmente a pessoa coloca essa vaca aqui e depois vai embora. Puxa grandona, a cateta cheia de leite. Chamei, chamei, não tem ninguém. E essa casa aqui está com uma placa de vende-se na frente da casa. Mas não mora ninguém nela. Está tudo abandonado. E do lado dela, pessoal, tem um casarão aqui. Esse casarão ali não está abandonado não. Está tudo fechado e está cheio de câmera. E aqui está a casa, pessoal. Aqui, eu acho que é tipo uma cisterna, não sei. Acho que é uma cisterna. Tem um buraco ali, ó. Tem uma cisterna. Quintal, pessoal, muito grande. Vou entrar pela varanda. Vai ter uma corda amarrada lá. Eu vou entrar por lá. gente. O carro deixei na sombra ali do outro lado. Ah, tá com uma corda amarrada aqui, ó. Acho que não sei se é para ninguém entrar. Vou encostar. Vou encostar. Tem uma pia aqui. Pessoal, olha esse tamanho dessa sala aqui. Muito grande. Olá. Olha o tamanho dessa sala. Grandona. Aqui é um quarto. Olha a parede como é que está ali. A raiz da água entrou estar toda na parede. Tem uma porta fechada aqui. Será que isso daqui está ali? Oi. Olha eles. É um quarto também, tem saída por aqui, tem uma casa com o pino grandona. A casa não chega de rachadura, quem toma conta daqui andou botando veneno para marimbondo, aqui não tem problema de marimbondo, guarda-roupa, não tem nada nele, está fechado, estou com medo do dono voltar aqui ou da pessoa que está tomando conta, achar que eu queria roubar a vaquinha dele, banheirinho todo rosa, top, lavatada, as coisas estão corretas, aqui é o box, muito top, os cacotes em tal lugar, casa muito top, aqui achando que é abelha, aqui pessoal a cozinha, bem baixinha, aqui eu consigo colocar a mão no telhado, tranquilo, aqui tem uma piazinha aqui centralizada, aqui eu acho que era tipo um balcão para guardar alguma coisa, aqui é de filtro, fogão de geladeira, eu não sei onde ficava, não sei onde ficava, de repente ficava ali alguma coisa, mas que essa casa não tinha fogão além, olha só como é que cresceu a árvore em torno da casa, o sistema está aberto, é impressionante, a natureza, ela toma conta do espaço, e a vaca está aqui, olha só, 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 está esperando, oạn está esperando, está com barricão está esperando, bora logo ela Acho que os outros pensam que eu vou roubar essa bicha. Pessoal, eu vou passar o K2 na casa. Pra poder ver se essa casa tem algo. Tô com o K2 na mão. Se essa casa tiver algo, pode se aproximar do K2, por favor. Não sei da história do local. Encontrei essa casa aqui. Não sei quem morou aqui, se alguém faleceu. Deixa eu desligar o antena, fica melhor. Tá tranquilo. Se tiver algo na casa, pode se aproximar do K2, por favor. Ele vai acender e só vai identificar a sua presença na casa. Pode se aproximar, por favor. Pessoal, se o K2 acender aí, deixa nos comentários aí que eu tô prestando atenção em volta também. De vez em quando eu tiro o olho do K2. Aqui tá uma janela aqui. Ela é de algum lugar, não é daqui não. De algum outro conto. Pode ser daqui, ó. Uma parte vai ser daqui. Como é que tá aqui? Pessoal, eu tô bolado de... Do cara que toma conta aqui, chegar aqui. Aqui, aí quebrou a antena. Tem algo na casa? Pode se aproximar do aparelho, por favor. A dor está acendendo, não, pessoal. Nem sempre o K2 acende. Porque, às vezes, os espíritos não se aproximam do aparelho, com medo. Às vezes não sabem da minha intenção, acham que eu toquei pra fazer mal, alguma coisa. Ou eles não querem realmente a conversa. Ou realmente não tem nada nessa casa. São essas hipóteses. Nem toda casa o aparelho vai acionar, entendeu? Nem toda casa. Mas a casa aqui, pessoal, é muito grande, ó. Sala e copa conjugada, que provavelmente é uma copa. Aqui tinha... Ah, aqui tinha uma meia parede, ó. Aqui. Aqui tinha uma parede até aqui, ó. Era tipo uma americana. Aí tapava essa boca, essa porta da... Essa porta do banheiro. Quem chegava aqui na porta da sala. Não ia ver essa porta aqui completamente aberta. E também não ia ter essa visão também toda da cozinha. Só que aí alguém decidiu tirar essa porta. Essa parede pequena. E aqui é um quarto, outro quarto, dois quartos, três. Caso de três quartos, pessoal. Uma sala e copa conjugada. Pessoal, eu vou embora. Porque o K2, ó. Nada. Não adianta continuar forçando. Ou os espíritos que estiverem na casa não querem conversa ou não tem nada. Pessoal, eu vou embora. Eu vou sair daqui porque eu já estou meio bolado aqui já. Eu vou encerrar o vídeo lá fora. Vou amarrar aqui. Deixar do jeito que eu encontrei. Eu vou embora. Pessoal, a propriedade aqui é bem interessante, grande. A casa que não está legal. Mas eu vou... Eu vou encerrar o vídeo. A ver um rapaz de bicicleta ali está olhando para cá. Não sei se é ele que toma conta. Eu não sei. Mas... Estou fazendo nada demais. Mas invadir, né? Esse é o problema. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Comente o que vocês acharam. Se vocês viram algo ou viram alguma coisa. Deixem os comentários aí. Se inscrevam no canal. Deixem os comentários aí. Deixem o seu like. Tamo junto, pessoal. Fica todos em paz. Fui.